O Justiça para Todos de hoje é especial. Estamos comemorando 15 anos no ar. Durante todo esse período, os principais temas de interesse da magistratura federal e também da sociedade foram mostrados aqui. Na edição de hoje, você vai ver como tudo começou. Quem conta pra gente é a repórter Daiane Garcês. O programa desta semana convida você a fazer uma viagem no túnel do tempo. 2002. Esse ano foi um marco na história da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Foi quando entrou no ar pela primeira vez o programa Justiça para Todos. Olá. A informatização do processo judicial e a criação dos Juizados Especiais Federais são os temas do Justiça para Todos, o primeiro programa da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a TV Justiça. Para contar a história da revista eletrônica da Ajufe, é preciso falar do início da TV Justiça. 15 de maio de 2002. O então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, iniciou uma viagem à Europa. O vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado também viajaram. Coube ao então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, assumir o cargo interinamente. Dois dias depois, ele sancionou a Lei 10.461, que criou o canal do Judiciário. O magistrado, ao assinar a norma, reforçou que a emissora deveria mostrar à sociedade o dia a dia da justiça. É a TV do Judiciário, mas sim a TV da Justiça. Nome e fantasia. A abrangência, portanto, dos trabalhos que nós teremos a veicular e que veicular mediante a nossa TV. Lei em vigor. Hora de realizar os últimos preparativos. Empenho e dedicação foram fundamentais. Três meses depois, a inauguração tão esperada. 11 de agosto de 2002, a TV Justiça entrou no ar. A implantação da TV Justiça foi um grande passo na direção de dar ao Poder Judiciário uma transparência que os outros poderes já vinham começando a ter após a redemocratização do país e o Judiciário ainda não. As pessoas começaram a entender como funcionava a justiça, entender como eram as sessões de julgamento. E tinham onde procurar explicações a respeito do funcionamento da justiça com uma linguagem mais acessível a elas. A TV Justiça, ela presta um serviço inestimável, principalmente no que se refere à transparência dos julgamentos do Judiciário. É um marco na televisão brasileira. E olha quem estava lá na programação para as pessoas assistirem. O programa Justiça para Todos. Exatamente com o objetivo de traduzir a justiça para o cidadão. Isso mesmo. Estrearam juntos. A Juf foi a primeira entidade de classe da magistratura que compreendeu, entendeu a TV Justiça como um grande canal de comunicação com a sociedade. A ideia foi na gestão do hoje desembargador federal Paulo Sérgio Domingues, como presidente da Juf. E como foi essa decisão de ter um produto na TV? A justiça também sempre foi muito incompreendida. Se tinha uma ideia falsa de juízes encastelados, que não trabalhavam e que sempre estavam contra os cidadãos. E nós identificamos ali uma oportunidade de mostrar para a sociedade que não era nada disso. Que a justiça trabalhava muito, que a justiça era, sim, em boa parte eficiente. E que aqueles problemas que a justiça tinha, especialmente de lentidão, nós também éramos os primeiros a estarmos descontentes e a termos vontade de modificar essa situação. Então a gente decidiu aderir ao projeto desde o primeiro instante. O início não foi nada fácil. Colocar em prática, tirar do papel a proposta de um programa semanal. Só quem acompanhou de perto para contar o real sentimento de ver o resultado no ar. A emoção foi bastante grande, porque era uma coisa que nós não tínhamos ainda ideia no que aquilo tudo ia dar. A gente se sentia explorando um mundo bastante novo. E isso foi muito interessante para nós. É um momento muito rico que a gente viveu naquele momento. De lá para cá, só sucesso. Agrada quem é do judiciário? Sim. E quem não é, também. O programa Justiça para Todos tem uma importância muito grande, não só para os juízes federais, como para toda a sociedade. Porque normalmente traz programas com uma linguagem simples, uma linguagem comum, de fácil entendimento, para que a sociedade conheça um pouco, não só da situação interna do poder judiciário, mas também os problemas que chegam ao poder judiciário. É importante, porque divulga o trabalho da Associação dos Juízes Federais, da JUF. É o único programa de associação de classe que permanece desde o início da TV Justiça. A ideia deu certo. Quinze anos depois, já são mais de 700 edições. Esse que você acompanha agora é o programa número 766. Muitos são os serviços prestados por este programa à comunidade jurídica, principalmente mostrando o trabalho da Justiça Federal, o trabalho dos juízes federais em prol da sociedade brasileira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí